Fala galera, eu sou o Henrique, esse aqui é o Garagem Turan E cara, vocês viram aí no último vídeo, o que eu falei que ia acontecer? Na BMW a definição tá no equilíbrio Que moto, que às vezes você tá com uma moto de maior porte, mas o custo é muito grande, custo de tombo Cara, é isso aí, se você curte moto, você já ouviu falar no Leandro Mello E é com, cara, muita felicidade que logo mais Leandro Mello vai estar aqui com a gente, no Garagem Turan É isso aí Aqui ó, o acontecimento cara, Leandro Mello, agora está aqui no Garagem Turan É um prazer cara, a gente já tá namorando faz tempo aí né, ele já tá, o Leandro Mello pra quem não sabe Eu não tô namorando com ele, tá namorando as ideias né E é o seguinte galera, vocês sabem aí que o Leandro, você tem acompanhado o Instagram da Ituran Você tem visto o Leandro na Ituran, já faz o que Leandro, um ano e pouco, quase dois anos? Praticamente, vem lógico, antes até da parceria concretizar, já vinha batendo as ideias A gente já tava conversando bastante um tempo E acho que é bacana quando você vai representar e fala com uma marca que você já conhece Que você já ouviu, que já tem alguns amigos meus, caramba, é o produto, quando você vai ver um feedback do mercado É um produto que é muito bem aceito, é um produto que é muito legal Não, é animal cara Muito legal Hoje eu tenho falado pra todo mundo, eu conheci a Ituran né, pô, trabalho com a Ituran já faz dois anos Já, o nome da Ituran sempre foi um nome que todo mundo ouvia né Mas a gente não tinha noção assim, como eu não tinha a proximidade de quanto é importante Não é muito O pessoal fala só de seguro hoje, não tem noção do que é importante, a gente vai falar sobre isso aqui também O Leandro é o embaixador da marca hoje e agora o cara vai estar com a gente aqui no Garage Ituran direto Tudo que você vai saber de moto, quem vai estar aqui comigo vai ser o Leandro né É um prazer pra gente E hoje galera, como que nós vamos abrir isso? Uma entrevista né Vocês já devem ter, eu, cansado de ouvir falar do Leandro Mas hoje o papo vai ser do Garage Ituran E hoje o que eu quero saber, cara, na verdade eu tô aqui porque eu quero saber da sua carreira meu Tem muita gente, tem muita curiosidade pra saber como que você começou, cara Porque o pessoal vê você no YouTube, na televisão É um monte de lugar, mas não tem ideia do que que você passou pra chegar, o que que você era antes, né O piloto que você foi antes Então cara, eu queria saber um pouco mais sobre a tua história, cara Como que você começou Da onde que veio essa história aí de moto, cara E como que é isso hoje pra você? Bom, falar resumidamente porque já pilotando Aí tem 40 anos, tem 43 anos, 40 anos pilotando Caramba, meu Muito tempo, meu pai me deu minha primeira moto com 3 anos Meu pai era... Pô, primeira moto com 3 anos Com 3 anos, porque meu irmão com 6 já tava fazendo Na equipe ali de manobras do pelotão de escolta Ele já tava fazendo demonstração com o público Seu irmão? Meu irmão, porque meu pai era comandante do pelotão de escolta, da polícia militar E ele fez uma equipe pra chamar o público Pra trazer uma proximidade com a corporação, com a polícia militar De uma forma diferente Então meu pai pulava um arco de fogo É meu, cara Tinha 16 caras deitados, ele põe soldados Obrigados, coitados Ele pulava por cima dos soldados E meu irmão, já com 6 anos, já tava fazendo demonstração Eu com 3, ele me deu minha primeira moto E daí, com 6 anos, eu comecei a competir de motocross Paulista, brasileiro Levando de uma forma, pra uma criança super profissional Porque daí você tem um mentor Peraí, hoje, então você tá falando que com 6 anos você começou motocross? De uma forma séria Porque a gente acha, brincadeira, não é Se você for entrar num campeonato, principalmente um campeonato brasileiro É super profissional A criança tem que ter disciplina Isso, acho que engrandece o ser humano Mas uma coisa que a galera não sabe é que dá com 6 anos pra entrar nessa E todo mundo acha, ah, perigoso Hoje, estatísticas, tá? O pai que larga a criança com uma bicicleta De chinelo, de bermuda, caramba É infinitamente mais perigoso do que a criança no esporte Com uma motocicleta que tá totalmente equipada Num local demarcado Com a instrução de um profissional, do próprio pai Então é uma coisa que é muito profissional E ajuda a criança, acho que num desenvolvimento geral Principalmente de disciplina E eu com 6 anos, meu pai Eu sempre tinha um soldado na porta de casa chegando do colégio Pra fazer a gente correr, fazer a gente fazer exercício, tudo E foi assim até meus 13 anos Bem resumidamente, meu irmão destacando muito Campeão, vice-campeão Lá em cima eu era muito mais novo na categoria Em 89 eu fiz o Mundial de Campos de Jordão Foi maravilhoso Tinha fio Motocross Época, campeonatos Hollywood Malboro Que era o sonho até hoje de voltar a esses campeonatos E meu pai passou muito mal Meu pai passou muito mal Porque a gente já estava andando muito rápido Entendi Com o pequeno eu pulava muito Eu era muito leve Meu irmão tinha machucado o rosto Então no Mundial eu fiquei em terceiro na categoria Sexto na geral com mais de 40 pessoas Eu andei muito bem E aquilo lá meu pai falou Nossa eu não quero Acho que eu levei demais Ele ficou com medo Ficou com medo Minha mãe já estava Só que Seu pai pulava A galera ficou com medo do filho Quando veio o filho voando Eu tive um salto Que eu de oitentinha Pequenininho Com 9, 10 anos Eu pulei quase 40 metros de distância Assim de subir De arrebentar os raios Cara Vai ser o filho né Chega uma hora que Você está doido meu E daí meu pai falou Meu irmão passando mal Toda largada Meu irmão passava mal De vomitar de nervoso No capacete Meu irmão falou Eu não quero mais correr E meu pai falou Então é a chance que eu tenho Agora como tirar a moto do louco do Leandro Ele falou Você tem que ir bem no colégio A média tal Só para tirar a minha moto Ele tirou a minha moto E aí começou a minha vida Independente de Acho que foi o start De eu saber É isso que eu queria Acho que eu precisei disso Estou me empurrando o teu pai Mas ali já Eu tinha 13 anos Ele tirou a minha moto Como tirou a minha moto Até estou arrepiado aqui De falar Eu pegava a minha bike E ia todo dia ver a minha moto Sendo vendida E falei Eu vou comprar Eu comecei Muito Ele não tirou só Ele queria vender a tua moto Já pôs para vender Foi radical E daí eu comecei a trabalhar Com auxiliar de mecânico Auxiliar de mecânico mesmo Limpando tambor de freio Descarbonizando pistão A parte mais suja Que o mecânico já não quer mais fazer Passa para o estagiário E foi assim Achando que eu ia comprar a minha moto Eu vi que um salário mínimo Não era isso Eu comecei a pintar a carenagem Levar para um amigo Eu fazia Era mecânico Fazia pintura de carenagem Posto de controle De final de semana Em Enduro No meio do mato Fui ser motoboy Da Federação Paulista de Motociclismo E comecei a trabalhar para pilotos Apoio de rali E aí que foi bacana Um dos dias lá Era o dia do meu aniversário Me contrataram como mecânico De novo Chegaram Levaram minha sacola Pegaram com meu pai Me deram de presente Pô Hoje você vai voltar a correr Porque eles sabiam Que era o meu sonho Voltar a correr Mas eu já estava Seis anos ali parado Sem subir numa moto Era uma moto totalmente diferente Quatro tempos A gente andava de dois tempos Foi a fusão dos quatro tempos Partida do lado esquerdo Caramba Eu quase ganhei Era um cross country Porque eu nunca tinha corrido E isso quantos anos? Devia ter uns oito Dezenove anos Eu tinha parado com treze Caramba Foi uma Foi uma escada Só que eu Cara Sem preparo Sem ter treinado Eu liderei Eu larguei em último Porque eu não consegui ligar a moto No final da última volta Eu caí Descolou o seu lado da bota Que é a bota de motocross Você deixa a parada Ela quebra inteira E fiquei em segundo Nessas condições E daí Lá chamei a atenção De algumas pessoas Pô Vamos ajudar o moleque a andar E principalmente De uma revista Da moto e técnica Que me chamou Pô Você faz uma próxima corrida Caramba De nunca mais ter andado É uma possibilidade De uma próxima corrida De dividir a moto Com o Thiago Fantosi Ficamos em segundo E eu comecei a trabalhar na revista Me chamaram na hora Para eu trabalhar E aí Minha vida Eu achei o que eu Mas trabalhava fazendo o que na revista? Entrei como piloto de teste Para escrever matéria Eu tinha acabado de passar na faculdade Eu estava com meus 19 anos Sei lá 18 Como no direito Fazendo direito Mas descobri Porque eu sou pilhado Você fez direito? Eu me formei em direito É sério? Mas nunca fui buscar meu diploma Eu nunca prestei OAB Nada Mas encontrei a profissão da minha vida Porque eu durmo muito pouco Eu sou pilhado Eu durmo 4, 5 horas por dia Eu tenho uma energia Então eu ia fazer matéria Eu criei naquela época O TANI A customização em alta Eu ia até Curitiba Fazia matéria de uma moto Voltava no dia seguinte Às vezes ia até Balneário Voltava porque eu tive uma liberdade Que hoje o pessoal está vendo de home office Que funciona muito para umas pessoas E não para as outras De ganhar o mundo pilotando moto Então foi assim Daí eu voltei a competir Por conta própria em 2002 Demorou muito Mas fui campeão paulista de moto velocidade Superbike A moto velocidade Eu já fui para a moto velocidade Que hoje é a minha vida É vestir Esse é o meu terno e gravata do dia a dia E viajei o mundo graças O mundo, digo o mundo mesmo Pilotando moto Encarando bons desafios Batendo recorde de velocidade Subindo o Duna na África Essa é a minha praia E principalmente uma coisa que eu amo Desenvolvimento Desenvolvimento de pneu Estou desde 2009 desenvolvendo pneu Indo para a França Voltando Trazendo coisas novas no Brasil Desenvolvimento geral da motocicleta De óleo, de tudo Então é uma coisa que hoje Eu vivo de palestras Eu vivo de comunicação Às vezes se é o intermédio De uma grande empresa E do motociclista O que pode alinhar e melhorar E hoje você também tem uma escola Pronto, agora eu paro de falar Agora você é Respira Respira Hoje você tem uma escola também Sim Que a Iturã apoia Que é a Motors Company Já tenho desde 2006 Que é muito do que meu pai fez Na corporação Meu pai fundou a Rocan Então ele investiu Caramba O véio é figura O véio é figura E daí ele Essa parte de segurança no trânsito Eu peguei muito E continuei o legado do meu pai E é um sucesso absurdo Porque às vezes você compra uma moto Que não está preparado para andar Às vezes você ficou 20 anos sem andar Tudo mudou muito E nada como ir lá para a pista Pô, tem cone para você bater Não um caminhão Vamos fazer milhões de vezes Você frear Milhões de vezes Vamos arrumar do seu pé A cabeça para você relaxar E a moto Ser uma extensão do corpo Quando você está tomando susto Não é legal Acho que o legal É quando a gente curte a moto Como um esporte Como um prazer Essa galera que vai lá para você Para fazer aula É uma galera que quer pista É uma pessoa que quer entender mais rua Como que é essa tua escola É muito louco isso Porque eu tenho três níveis de curso Que é um curso premium Que é o que eu faço de tudo Para você dominar sua moto Independente para o que você vai usar A moto A moto Frear Saber o que é um contristerço Mas ele está independente da moto Independente da moto Esse daqui é para a gente Pô, para o cara sair de lá Com muito mais segurança Se ele for com a mulher Fazer uma viagem Se ele for fazer uma aventura Com os amigos Se ele for andar em uma serra De um uso mais esportivo E principalmente Só que ele andou em um autódromo Aí vira É igual você Briguento Vai para o tatame Isso é um esporte É outra filosofia Você começa a ter muito mais segurança E um discernimento Do que é perigoso Uma calçada Você escolhe A galera sai da Cara, primeiro A escola não ensina nada Você sai daqui E você não aprende nada E o cara vai para a rua Ele está enfrentando Uma loucura Porque o cara não tem noção Do que é a moto Não faz um treinamento De frenagem Não faz um treinamento De dividir nada Contra os veículos O próprio teste é feito Você tem uma coordenação Para passar no teste E não para dominar a moto Acho que isso No autosport A gente fez uma matéria Uma vez Que eu ia em várias Motoscolas Para saber qual é a didática Se tem um padrão Não, um falava Não freio o freio dianteiro Que ela capota Não freio o freio traseiro Que trava Então você vê É um absurdo Quando eu fiz Eu lembro que O instrutor Cara, você não podia colocar Um freio da frente Ali O dianteiro Porque A moto vai para como? Com o freio dianteiro E aí Porque a prova era isso Pessoal Tem ótimos profissionais Que levam tudo É uma sociedade Mas infelizmente Não tem uma apostila Que você tenha que servir Na verdade Eu acho que A parte de autoescola Hoje Ela serve para ajudar O cara a passar na prova É só isso Porque pilotar mesmo Uma moto Cara, é muito diferente Quando eu comecei Você acabou de me Me falar aqui Que você adora carro também Não é só a moto Eu gosto muito de carro O galera do garagem sabe É muito diferente Você está em um carro E você está em uma moto A segurança que você tem no carro Não adianta É maior Você tem uma casca inteira ali A moto é você que está ali Em cima E você não aprende isso Se você não Cara, eu não consigo ver Uma forma de você aprender Sem treinar E ter alguém para te ajudar Você falou de segurança É uma coisa que meu pai Sempre defendeu E falou Todo mundo acha que a moto É perigosa Depois do acidente Mas para evitar o acidente Estamos falando em pilotagem É insegurança ativa A moto é o veículo Mais seguro que existe É que melhor freia É que mais desvia rápido É que tem um poder De retomada De deixar o problema para trás Na dúvida acelera Acho que é um tema Muito usado pelo motociclista E funciona Se você souber usar Se você tiver responsabilidade Principalmente em coordenação Se você dominar bem a moto Você sai de uma situação de risco Infinitamente mais rápido Do que um carro Mas de novo É o que a gente precisa treinar Voltando do curso Então esse primeiro curso Que eu faço É exatamente isso Cara, dominar a moto Ela virar a extensão do corpo A gente dirige com os braços Muito tensos Pô, ali é o guidão É a direção da moto Você endurece aquele sistema De direção Tem que Por mais que a pessoa Saiba dirigir A gente vem com um monte de técnica Que foi passado E que eu nunca deixei de aprender Só que daí você fala O cara foi lá com uma custom E você aprendeu como, cara? Aprendi primeiro com meu pai Meu pai foi um piloto Dos anos 60, 70 Muito bom Depois disso No motocross Foi uma carreira muito Foram Cara, frenético Assim, 86 a 91 Competição Toda quarta-feira Treinando de moto Toda sexta-feira Viajando Meu pai fez uma caminha Na D20 dele E era meu irmão Mas é bem diferente também Quando você fala de moto velocidade Quando você fala de motocross Total Total E quando eu fui para a moto velocidade Eu tive ótimos profissionais O Dudu Que era um preparador Que foi meu preparador Me ensinou muito Espiga E eu fui daí Com a carreira de jornalista Eu fui viajando o mundo inteiro 2007 Eu tive um contato muito presente Com o Colin Edwards Que é um campeão mundial de superbike Andou de moto GP De me corrigir de uma forma De mudar minha cabeça Em relação a pilotagem De pô Não tem nada a ver de agressivo De postura Tudo Então Depois eu trabalhei 10 anos Como jornalista da moto GP E cara Acompanhando o que mudava na moto Num pneu Num estilo de pilotagem A gente vai sempre Se reinventando Valentino Rossi Numa entrevista Que a gente estava assim Ele falou Cara Tive que reaprender Nos últimos anos A pilotar de novo Porque a técnica De um corpo mais em pé Era minha escola Tudo E agora Desde uma eletrônica Controlar O que eu posso fazer De postura Mudou Era Stoner Mark Marques Mudou radicalmente Então A gente está sempre Então foi muita pista Muita pista Muitos bons profissionais E finalizando o curso Se você for Você tem uma Harley Uma Fat Bob Se você for com a sua moto Você vai falar Sua pegada não é pista Mas você vai falar Que legal Entrar no autódromo Então às vezes Esse nível 1 Mesmo com a Fat Bob Mesmo com a Fat Bob Você fala Cara Volta a volta Eu consigo elevar Meu limite com segurança Posso errar E passar reto E voltar E reaprender com isso É tão vicente Que virou Tipo Tem cara que gosta de tênis Tem a raquete e tênis Eu gosto da motocicleta É o mesmo esporte Então Sai de lá As pessoas 80% ali Volta Começa a investir Numa moto Às vezes não larga Uma Big Tray Não larga a custa Mas pega uma motinha Para seu esporte Mas é muito importante Hoje Eu acho que é muito importante Cara Teve até uma vez Um cara Dentro do garagem Ele me chamou Do velho da scooter Tiozinho da BMW Velho da scooter Porque é o seguinte É uma coisa que eu sempre bato Tanto que Quando eu falei da bota Para você O que eu falo para a pessoa Cara Às vezes Compre Tem algum equipamento De segurança É muito melhor Você ter alguma coisa Que você consiga comprar Do que não ter Porque é complicado O cara sai De uma autoescola Faz a prova Passa E não tem noção Do que enfrenta ali Porque a moto Você caiu Meu irmão Você pode Então problema Minha esposa Ela é enfermeira A pessoa que menos gosta De moto Lá na minha casa É minha esposa Porque O que ela pega De coisa é ruim Sabe Então Isso E eu acho Que o medo é bom O medo é legal Você ter noção Do que é o medo É aprendizado Eu acho que Essa história De aprender De ter pessoas Como você Que ensinam O que é Como funciona Como domar Porque não é Simplesmente acelerar Frear Saber trocar de marcha Então Eu acredito Que todo mundo Que devia sair De uma autoescola Hoje Parte de moto Devia fazer um curso Sim Para poder ter uma ideia Melhor Você tem que colocar Alguns pontos Primeiro é você ter Mais habilidade E domínio da motocicleta Outro é você ter Responsabilidade De andar 100% equipado Acabei de chegar de scooter Parece que eu estou De calçadinhos É tudo proteção Isso daqui é um moletom De proteção É nunca Os piores acidentes É logo ali Você tem um equipamento Na sua casa Mas só vou ali Comprar pão Perdi um amigo Aqui em Bragança Paulista Porque não afivelou o capacete Saiu para comprar pão Dois quarteirões Bateu o capacete Céu voando Deu com a cabeça Morreu na hora Então a gente nunca relaxar A gente nunca sabe O dia que vai cair Esteja sempre preparado Mas o principal É a pilotagem preventiva Isso meu pai A vida inteira falava E a redução de acidentes É mensurável Quando a gente faz Essas aulas nas empresas Mas assim Saiu da sua casa Pensa que você está Numa guerra Você dá aula em empresa também? Muito 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 Treinei 2 mil motocicletas Na Heineken Acabei de vir Da fábrica da Honda Num treinamento De uma semana Com todo mundo da Honda Porque assim Eu vim em Manaus Que você estava agora? Estava em Manaus A semana inteira Você dorme? Não Amanhã tem palestra aqui Tem teste Mas eu durmo pouco 4 horas está bom Para mim 5 horas está bom Mas o Mais de 90% Dos acidentes Que eu estudo Podem ser evitados Mais de 90% Com prevenção Porque o cara Ah vai todo dia Ele está em casa Ele acha que está em casa São os piores acidentes Estão no raio de 15 km Da sua casa Do trabalho Então você sair de casa Meu pai sempre falava Você está entrando na guerra Entrei na guerra Pensa que uma bomba Acabou de explodir Outro cara jogou a granada Outro está metralhando Ele falou Encara o trânsito assim Sai procurando Qualquer coisa de risco Estrada de mão dupla Que você deve ter Colocado Pego aqui Carro no acostamento Cara Tente chamar sua atenção E você tem que tirar a mão E fregar Se o cara não estiver trocando step Ele está dentro E vai fazer o retorno Na sua frente Isso é estatística De acidente fatal De desaceleração zero Pô Criança na calçada Tem dois filhos Você tem filhos Você sabe quanto eles podem soltar Se eu estou andando de moto Estou andando de carro Olhei a criança ali Putz De novo A mira ficou vermelha Fala Você começa Identificar E planejar Isso é principal Porque você vai falar Criança vai sair correndo Qualquer momento Daí você fala Eu vou frear Daí você começa a planejar Então isso você não é pego Não agrava a situação Você dá um aumento De percepção das pessoas Muito Você vê se o carro está colado Eu vou frear O carro vai me atropelar Vou atropelar a criança Não vou desviar Mas ali tem areia Então a trajetória é assim Você começa o tempo inteiro Igual a Matrix Codificar Planejar Quando realmente acontece Um exemplo Um exemplo fácil De a gente entender Vamos pensar que Se o carro virar na minha frente Até certo ponto Eu vou frear Não vou desviar A gente tem que colocar Não vou desviar Vou acelerar Vou frear Mas vamos pensar Que uma motocicleta simples Aqui 100km por hora Até zero Até ele parar Ela vai percorrer 48 metros Mais ou menos Isso num teste meu Com a alimentação ideal Uma pessoa 100% atenta Que identificou Planejou Já sabe o que tem que fazer Mas ele não Realmente Nunca acredita Que o louco vai fazer Aquela loucura A hora que ele faz O susto O susto De uma pessoa 100% atenta É um segundo e meio Para ela começar essa frenagem Pô, 48 metros preciso Para parar Só que eu percorri 42 metros Nessa velocidade Até eu começar a frear Em vez de parar Em 40 e poucos metros Eu vou parar em 90 Então esse tempo De estar ligado De reação E achar que vai dar errado É o que salva A nossa vida E deixa eu te contar uma coisa Cara Dá para a gente trazer Nossa, água pode tomar também Viu? Verdade Tô aqui, ó De graça Ele tá Cara, sabe o que eu quero saber? Se a gente ir no Garage em Turan Eu vou poder usá-lo, cara Para a gente falar Suas dicas de segurança Você tem que ir fazer Um curso nosso E ir gravando no curso Legal, meu Legal Porque tem um capítulo Só de pneu Em São Paulo você faz Esse curso também? Faço, ó Aras Tuiuti Que é aqui próximo Em Tuiuti Vou fazer esse sábado Capoava Que é em Dayatuba Faço o Velotitá Que é em Mogi do Açú Faço Vamos fazer Festival Interlagos Fiz agora Belo Horizonte A gente vai E é tudo da tua empresa Que é a Motors Company É A gente vai A caravana da coragem Vai A caminhonete Um trailer Com 10 motos Um furgão Com mais 6 motos Toda a estrutura Te monta evento Estacionamento De shopping Autódromo Em qualquer lugar Legal, pessoal Esse aqui é o Garage em Turan Leandro Mello Agora aqui no Garage em Turan Cara, esse não é só um vídeo Nós vamos trazer agora O Leandro Mello Vai estar aqui com a gente O tempo todo Já falei O Leandro é embaixador Da marca O cara também sabe A importância hoje De ter em Turan O Leandro Antes da gente começar a gravar Ele estava falando Uma moto dele aqui Não é só a moto Você tem um monte De equipamento Agora falando como cliente Como cliente Minha scooter Eu ando o tempo inteiro E estou andando em São Paulo Também O roubo cresceu muito Também com os scooters Eu fugi da Big Trail Que é o que eu só usava Para não entrar mais em Interlagos 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 É que sempre A gente vai carregar E o Interlagos Era perigoso como curso Mas a moto do dia a dia Minha E do meu funcionário Do Francis A gente vai pôr É o Iturã É o rastreador Com seguro Porque é uma moto Que o risco de ser roubado É muito grande Então eu quero O valor do patrimônio De volta Agora e as minhas motos de pista Não vai ter seguro Para uma moto de pista De competição Mas ela pode ter o rastreador Porque o rastreador é fantástico E as caras Têm uma tecnologia absurda Absurda Vem de Israel De achar o piloto do caça Os caras investiram Tanto no treinamento Eu não quero saber do caça Ele explodiu O pessoal devia estar achando O Henrique falando da Iturã É suspeito Porque o cara de Ituró Estou de brincadeira Você vai ver A tecnologia Pensa que era Para o piloto de caça De Israel Para localizar aquele cara Que vale muito Porque ele foi muito bem treinado E aí nasceu o rastreador Pô Acho que Israel Acho que é a central De desenvolvimento De tecnologia Das mais absurdas ali E falando Pô Falei Rastreador com seguro Nas minhas motos De uso normal Mas e a minha de pista Não vou ter o seguro Mas eu não quero saber Se alguém rouba Se roubar eu quero ela É diferente da minha moto de rua Que se roubar Eu não quero nem saber Eles roubaram Imagina Pô Você sabe o preço Das motos aqui no Brasil Hoje Que é um absurdo A Harley Ela subiu quase 30% Em um ano Sim A minha Fat Bob É 2020 Aí eu coloquei Escape nela E se me roubam Minha moto Eu não quero só Eu não quero só receber É isso Da minha moto de pista Nas de rua Se roubar Eu tenho aquilo lá Cai eu não quero mais Se você pegar Minha moto compra Então tipo roubar Eu quero ter a cobertura Do seguro A de pista não Quero ela Olha a minha bomba de freio Quanto que não custa Só meu sistema de freio Aqui é mais de 10 mil reais Escapamento Eu tenho eletrônica Nessa moto É uma preparação De uma moto de pista Brincando Pra você começar A deixar ela boa De 30, 40 mil reais Pra cima Então aqui eu quero Só rastreador Todas as minhas motos de pista Ela não anda na rua Então só que elas estão Sendo transportadas Então eu quero achar ela Diferente da minha moto de rua Que eu quero a cobertura Junto o rastreador Com o seguro É importante É importante Eu sempre falo É importante Você batalha demais Pra ter seu bem Aqui no Brasil E aqui É minha ferramenta de trabalho Eu vou mostrar pra vocês A ferramenta de trabalho Dele aqui Leandrão Pô Bom demais Galerinha Garagem em Turan Gostou do vídeo? Vocês estão vendo Que esse canal Tá ficando maluco Muito maluco Se inscreve no canal aqui Vídeo novo toda semana Cara Curte o vídeo É muito importante E curte a moto Primeira pessoa no mundo Que eu ouvi falar Olha que eu tenho Contato com gente Pra canal Que moto é seguro Pra você ver Se você souber pilotar É seguro E deixar pessoal Um recado aqui Acho que Cara Para Não leva O trajeto rotineiro Como uma coisa Banal O perigo Tá aí o tempo inteiro Aquele semáforo Tá verde Se você não vê Tira a mão Dá uma freadinha Pra aquele louco Que roletou Passar Cara Usa o máximo De equipamento Só ali Cara Põe o equipamento Não existe Hoje De falar Aqui faz muito calor Você tem equipamento Para o calor Não tem essa desculpa Pilotagem preventiva Muito bem equipado Motocicleta 100% em dia Que depois a gente vai falar De muita coisa De frenagem De fluido Caramba Mas ela pode salvar sua vida Freando melhor Calimbrar de pneu Tudo Tem muita coisa O Leandro vai começar A fazer os reviews Comigo aqui Então as vezes Eu trago um capacete Alguma coisa pra vocês Muito melhor ele trazer Pra falar O que eu falo sempre É do custo benefício As vezes você tem capacetes Que são mais em conta Mas que são bons Nem sempre um capacete Mais em conta Ele é ruim Versus um Que vai estar numa marca Então o Leandro Vai começar a me ajudar Nisso aqui Nesses reviews Trazer essas novidades Aqui é isso galera A partir de agora Leandro Melo Responsabilidade Você nunca vai ficar velho Pra andar de moto Vai ficar velho Se parar de andar de moto Cara Para mim hoje É o que me faz É isso aí É o que me diz Eu falo É onde me diz É onde você tira o celular Na cabeça Você falou Eu falei Eu sou de scooter No dia a dia Quando está todo mundo parado Eu estou a 30 por hora Não é o sonho De todo mundo estar ali parado Você pega a Harley Pra curtição E depois no final de semana Você vai entrar Nos esportivos E vai me falar É isso aí Galerinha Falou pra vocês Valeu 兒 E이에 Когда nås Tietona O repente É isso aí Por que a형 É isso aí Conscire E aí Da sei Eu sou de